Aqui é o André do Switch em Brasil No vídeo de hoje eu vou mostrar e fazer o unboxing da edição especial do Cirrus Alpha Que é um joguinho de música que só existe essa edição física pro Nintendo Switch E que é um jogo hoje em dia, edição física até que bem raro e bem difícil de achar Eu mesmo só encontrei uma pra vender na loja que eu compro os meus jogos, tá certo? Então fica aí com o mini boxing dessa edição mini de colecionador do Cirrus Alpha E eu volto nessa câmera no final pra me despedir de vocês Então galera, essa é a edição especial do Cirrus Alpha Na verdade ela é a única edição que existe Porque todas as edições do Cirrus Alpha são especiais Que são mais um desses jogos de música aí que só vendem as versões limitadas, tá certo? Então eu vou começar abrindo ela aqui E vocês podem ver que não vem quase nada dentro É assim mesmo, é uma edição extremamente cara Mas que vem praticamente nada Então vamos começar porque não tem muita coisa pra mostrar mesmo Primeiro, tá? Tem a caixinha do jogo, tá certo? Que como vocês podem ver A parte de fundo dela é uma arte bem legal Uma arte conceitual bem bonita Beleza? E além disso, vem o CD de música De toda... Deixa eu colocar aqui de frente pra vocês Eu sei que a cabeça da pessoa tá invertida, na verdade Mas enfim E obviamente o CD de música vem todas as músicas exclusivas do capítulo Omega Eu acho esquisito que o nome do jogo é Cirrus Alpha Mas o CD é a música do capítulo Omega Não faz muito sentido Basicamente é isso só que vem Esse jogo só tem essa versão Você não encontra isso aqui separado Na verdade eu acho que esse jogo nem vende mais Porque foi uma tiragem baixíssima Esses jogos da PM Studio de música São tiragens muito baixas Eu nunca mais vi vendendo em nenhuma loja Essa versão aqui Tá? Então assim Porque alguns outros jogos Tipo o Musings e o Voes Eu encontrei vendendo em lojas Já de novo É a maioria deles usado Mas o Cirrus Alpha Eu nunca mais encontrei vendendo Então galera Infelizmente esse unboxing de hoje Vai ser bem curtinho Porque é só isso mesmo É só um joguinho de música Que vem com o jogo E com a trilha sonora E acabou Até a parte de dentro Pra segurar o... 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 Gente do céu A caixinha no lugar É de papelão E bem vagabunda Eu já mostro pra vocês Pera aí Ó Tá vendo? É um... É um papelãozinho Bem vagabunda aqui ó Que... Que... Prende os negócios no lugar E basicamente É isso Tá? Eu sei que É um unboxing muito curto Mas é isso É um joguinho de música Infelizmente não tem muito o que esperar Tá certo? Mas Eu volto lá no PC Pra falar um pouquinho mais E a gente se vê Daqui a pouco Então galera Espero que vocês tenham gostado Do unboxing De Cirrus Alpha E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal E não é inscrito Se inscreva Eu sei que ultimamente Eu tô fazendo muito Unboxing De jogos Etc Mas o canal também tem Várias reviews Top 10 Lista de favoritos E muitas outras coisas Aí Pro seu Switch Então Vai lá e aproveita Todo o conteúdo Pro Nintendo Switch Que tem no canal Tá certo? E se você Não tem as notificações Ativadas Com o sininho Ative Porque ajuda no canal Já que como o canal É pequeno Nem sempre você vai receber As notificações E aí Às vezes você vai lá Na barra de inscritos De inscrições Do YouTube E tem tanto vídeo Que o meu Acaba passando batido Porque é um canal Pequeno E o YouTube Geralmente ferra com nós Então galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E valeu Falou Abraço Até a próxima E fui